Sim, as duas possibilidades, elas têm que ser contadas previamente à votação. O que ganhou, respondendo a Justiça Camargo, foi a questão de nós ficarmos aqui, para que nós consigamos interagir com as pessoas que estão passando. Então, se alguém tiver alguma manifestação contrária a isso, porque nós tentamos ao máximo propor um estado democrático de organização social, e para o folio salírico.